como que faz o papai noel como que é que a mamãe não ouviu conta pra mamãe como faz o papai noel linda o que você quer você quer comidinha ai que linda Carol Carol que bico que é esse ai meu Deus põe pertinho ai papai dela parabéns filha como que faz o papai noel Carol como que faz ai que lindo